e ela não vai matar ninguém vai acabar tadinha vai morrer para que o mula e o rafa ainda tá vivo e matou a butri não tentou fugir né carol mas não deu tentou fugir mas não deu né carol e defenda carol agora está agora está carol matar o que zona no reator não dá né carol foi divertido pela vida eu tô com muito eu tô muito triste com vocês cara eu sou a butri e toda vez que o corpo amor